Não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise. Ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. Leva a felicidade a todos e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes. Ressurreição para os desesperados. Não se compra e nem se empresta. Nenhuma moeda do mundo pode pagar seu valor. Não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aquele que não sabe mais sorrir. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho. Dê o joinha em nossos vídeos. E compartilhem a palavra de Deus.